Um momento histórico para a cidade de Quirinópolis e toda a região, recebendo das mãos da primeira dama do estado de Goiás, Gracinha Caiado, e também do prefeito Anderson de Paula, a primeira dama Geissiane, o mais novo restaurante do bem do estado de Goiás. Um prédio que ficou belíssimo e homenageia uma das grandes mulheres de Quirinópolis, a saudosa dona Geralda Augusta da Silva. Quirinopolina que fez história e a família está aqui extremamente lisonjeada com essa grande homenagem merecida. A mamãe foi uma mulher muito guerreira, lutou com a vida. O nome dela vir para cá incentivou muito nós, porque ela era uma mulher que quem chegasse na casa dela não saiu com fome. Então tinha alguma coisa para comer. E isso nos trouxe muita alegria de trazer o nome dela para cá. E lembrando que aqui, diariamente, serão centenas de pessoas que receberão o alimento que também a sua mãe doava para a comunidade. Isso. E eu quero dizer assim, que ela era uma mulher guerreira, com 106 anos, lúcida. E eu fico tão feliz, porque são duas guerreiras. A dona Margarida aqui do lado, agora a dona Geralda aqui no restaurante do bem. A família toda agradece, a família é grande. Nós estamos aqui para representar a nossa gratidão. Nosso lado, o vereador Cassim da Usina. Importante homenagem aqui, homenageando a dona Geraldo Augusta da Silva. Isso, né? Um projeto importante, Cristian, porque uma grande obra, ela precisa de nomes de pessoas relevantes. Pessoas que ajudaram muito o município, que o crescimento de Quirinópolis passa por essa família, que é uma família conhecida de pessoas, trabalhador, que movimenta muito a nossa cidade, que participou do crescimento da cidade, do município de Quirinópolis, da região do Castelo. E eu fico feliz de participar de um projeto, de colocar um projeto de leidez, aonde faz essa homenagem à dona Geralda. A família é extremamente lisonjeada. Estamos, sim. Estamos muito orgulhosos desse restaurante do bem, que vai trazer grande aventuria para a nossa cidade aqui. Gratidão à Gracinha Caiado, juntamente com seu esposo, Ronaldo Caiado. O prefeito Anderson Jaysiane foi uma grande homenagem à minha mãe e, com certeza, ela está uma estrelinha brilhando lá, porque ela amava fazer parte da política, fazer parte das pessoas e estar em comunidade. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, família, por estar aqui presente. Obrigada, família, por estar aqui no canal.